Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dofus e hoje estamos aqui para a penúltima missão do Dofus Vullies que se chama Motivos de Fúria e portanto nesta missão há duas opções, das duas uma ou vocês são como eu que não fizeram a etapa do sucesso 4 de 6 e lembrando que para fazer essa etapa do 4 de 6 é preciso ter feito a missão do Dofus Ocre, então se for como eu vou ter que pagar um milhão de camas depois de ter falado com o Dracon Iris para aquela NPC que estava atrás, se fizerem isso estão nesta etapa, portanto tem que clicar naquela rosa depois naquela, depois naquela e depois naquela, portanto podem aceder depois à sala. Se já fizeram o sucesso 4 de 6 ou já chegaram àquela etapa do sucesso 4 de 6, vocês tinham que ir falar com um NPC que estava em Otomai na posição menos 57 menos 1, que se chama Tongusa. Falavam com ele, não era preciso pagar camas nenhum. Aqui escolham exatamente as opções que eu estou a marcar no vídeo, porque se não fizerem isso ou vão ser atacados pelo NPC ou ele vai-vos fazer qualquer coisa, já não me lembro. Depois de ter falado com isso tudo voltam a falar com o Dracon Iris. Eu aqui mostrei, já tinha clicado, portanto não apareceu a opção, mas tinham que falar com ele ele vai-vos pedir 5 tarefas. A primeira tarefa começa no Templo do Saadida, ou seja, não precisam de falar com o NPC eu aqui falei, mas não era preciso. Podem ir diretamente à posição, portanto avançam duas casas dentro do Templo do Saadida e depois vão clicar no... aliás, três casas dentro do Templo e depois vão clicar no Tronco de Madeira vai iniciar um combate, um combate contra esta Guardiã Campestre, acho que é assim o nome dela boneca estérica. Então esta boneca estérica basicamente bate em linha com o feitiço língua áspera do Eka Filipe, estão a ver? Ou língua, não sei como se chama, língua da raposa Só que é um feitiço em cruz, portanto não é bem em linha reta, mas ela só pode usar o feitiço em linha reta portanto se meterem lá em cima no mapa, ela não vos apanha, mas o combate também não é assim muito difícil o Eka nem se quer estar a usar marfim neste combate, portanto não é assim muito difícil portanto aqui ela não consegue bater, acho eu, exatamente, porque não tinha em linha reta e portanto o combate não é nada difícil, é só bater, bater, bater consegui passar assim de boa com todos os chars depois, a segunda parte da Quest, se vocês, melhor maneira é teletransportar toda a gente para o Calabouço do Quimbo, se tiverem multi-quanta dá jeito depois seguem o caminho que eu estou aqui a fazer e vamos falar então com o NPC Otomai e o NPC Otomai vai-vos dar uma espécie de relíquia do Dolph Zogre no fundo o objetivo destas tarefas todas é avivar um bocadinho as memórias daquele dragão que estávamos a falar há pouco, porque ele é um dragão que estava com o coração rodeado de ódio e portanto estamos aqui a fazê-lo lembrar das coisas boas que ele já fez no mundo e uma dessas coisas foi o Dolph Zogre, ele está ligado ao Dolph Zogre já não me lembro bem o que é que ele fez pelo Dolph Zogre, mas bom depois temos que ir na posição, eu aqui não estou a mostrar a posição portanto vocês vão no zap do vilarejo do Dossel, vão para a direita sempre tudo para a direita, depois para baixo, depois sobem as escadas e já estão na mesma posição que o Eka Flip este combate é bem difícil, eu aconselho a mudarem o mapa quer dizer, é difícil porque eu também aqui estava com o mapa em que ele começou logo no corpo a corpo e portanto ele é um monstro que bate bem, ele tanto bate ou bate pouco ou bate muito é uma espécie de sorte Eka Flip, mas é ao contrário, ou seja, do ponto de vista de quem está a bater e ele tem um feitiço, o castanho tem um feitiço de 6 de alcance e o branco tem um feitiço, ou é 2 ou é 3 de alcance agora esqueci-me, mas é curto o alcance o que eu aconselho é mudar o mapa para um mapa grande o mapa grande, normalmente o arvorador anda aos pés todos e depois invoca e nesse caso, no caso o mapa que eu escolhi nos outros chars, ele começava em baixo, eu começava em cima e eu matava a invocação dele logo no turno 2 portanto no turno 1 começava a bater, no turno 2 matava e assim já ficava 1 vs 1 depois no turno 5 ele volta a invocar outra vez ou seja, tentem no turno 3, 4 bater um bocadinho para enfraquecê-lo evitem sobretudo ficar aos tais 6 de alcance porque ele não só bate como vos vai meter um veneno que dura 6 turnos portanto é bastante perigoso não, o veneno dura 5 turnos o veneno dura 5 turnos e por exemplo no meu panda eu levei 2 vezes menos 1500 portanto o panda morreu logo com este mapa, depois mudei o mapa e ele já não morreu mas bom, mudei mesmo o mapa para um mapa de longa distância é o que eu recomendo, fora isso o combate não é também um bicho de sete cabeças é só preciso ter um dococo, ajuda ter um abissal também, para classes que não tenham muita mobilidade para conseguir fugirem bem portanto aqui o Eka está-se a sair bem porque tem muita capacidade de regen mas se fosse outra classe este momento já estava mais do que morto e portanto vocês ganham o recurso no fim quarta etapa é falar com a Tilésia que estava então na ilha de Crocusco acho que é Tilésia, não é? Tilésia, sim falo com ela, ela vai-vos dar uma pedra de rubi acho eu, exatamente, um rubi e depois temos que ir ao templo do Osamodas vocês vão ao templo do Osamodas aqui neste momento estou a mostrar a posição e portanto, não precisam de falar com o NPC podem ir diretamente, clicar aqui nesta taça vão ganhar uma... qualquer coisa ligada ao Spirit é um sopro de Spirit eu não sabia que Spirit era um dragão acho que é a mãe dos 4 dragões lendários e uma coisa do género portanto, voltam a ir aos sonhos infinitos para falar com o João Pestana ele vai-vos mandar outra vez aqui para esta zona vocês vão ter que repetir aqui o processo de clicar nas flores, acho eu eu pelo menos não quis testar portanto, cliquei outra vez nas flores por esta ordem, tem que ser esta ordem para poder aceder à próxima parte e depois disso vocês vão falar com o dragão portanto, clicam no NPC para falar com o dragão outra vez falam com ele e portanto, aquele pesadelo rochoso vai desaparecer e agora é só falar com a Atilesia outra vez e a missão está feita então, encontramos-nos na próxima missão em breve, que é a última então, espero que tenham curtido este vídeo falow!